Eu quero agradecer por tudo que você de bom me faz sentir Por tantas emoções você me viu chorar, você me fez sorrir E as vezes que eu sofri você estava aqui me dando a sua mão Seu ombro, seu afago, eu agradeço e trago no meu coração Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos No coração e na alma o aplauso que me acalma, alívio aos sofrimentos E olhando pra vocês eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida De alegria e cores, de todo o coração Por tudo isso então, eu ofereço flores Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos Sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos No coração e na alma o aplauso que me acalma, alívio aos sofrimentos E olhando pra vocês eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida Eu ofereço flores Eu ofereço flores Eu ofereço flores Amém 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 Amém